Meus amigos, tudo bom com vocês? Tranquilo? Seguinte, nesse vídeo eu gostaria de convidá-los amigos a fazer uma pequena reflexão sobre o conhecimento. A gente está vivendo uma era muito complicada da humanidade e cada vez mais a gente vem se deparando com formas e pensamentos diferentes com relação à vida que a gente vive. E a gente muitas dessas vezes é influenciado por mídia, por veículos de comunicação, entre aspas, oficiais, que por vezes tentam nos trazer ou nos demonstrar convicções e entendimentos sobre temas diversos que muitas vezes são umas armas de propaganda, de convencimento de massa, para conduzir a linha de pensamento da pessoa, do ser, em relação a determinado conhecimento ou uma determinada linha de entendimento que fique mais fácil de ser manipulado, que eles possam exercer um comando, um controle mental sobre essas pessoas. E a maioria das pessoas não tem essa percepção de mundo diferenciada e acabam se levando, muitas das vezes, por esses caminhos que esses dominadores, né? Essas pessoas que controlam as mídias, né? Querem que você vá. E não, isso não é uma teoria da conspiração, isso é um fato real e tangível, né? Por durante vários e vários anos, décadas, nós fomos controlados por mídias, órgãos de imprensa, por uma determinada linha de pensamento que eles queriam que nós chegássemos. E muitas dessas vezes, a gente chegou a conclusões exatamente dentro daquele contexto que eles queriam que fosse. Hoje em dia, com o advento da internet, a informação ficou muito mais fácil de ser obtida, muito embora a desinformação também. E é sobre nesse contexto que eu gostaria de fazer essa reflexão com os amigos. Eu gostaria de trazer para isso um vídeo muito interessante do canal Daniel Lopes. Eu gostaria que os amigos fizessem uma reflexão, né? E analisassem isso daí, que eu acho que seria de grande importância para todos nós, né? Vou deixar o vídeo então com vocês e gostaria que os amigos façam entendimento e reflexão, tá ok? Grande abraço. Muito sabiamente, muito versada na engenharia social, muito versada no controle mental, muito versada no viés cognitivo, o que que eles criaram? Eles criaram o conceito de teorias da, eu vou falar teorias da maionese, tá? Em vez de falar teorias da C, eu vou falar teorias da maionese. Esse conceito de teorias da maionese, eles criaram para desacreditar aqueles que estavam chegando perto da verdade e isso é criado como uma espécie de controle da mente para que todo aquele que foi exposto à verdade, a sua mente fique travada. Ok, queridos? A sua mente trava. Por quê? A pessoa primeiro começa a dizer, ah, isso é coisa de chapéu de alumínio, isso é coisa de quem viaja na maionese, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Por quê? Porque a programação da mente deles entra em ação, porque eles foram programados para isso. Eles foram programados para não pensar, eles foram programados para permanecer na ignorância. E é por isso que eu sempre vou fazer esse alerta para vocês. Muito cuidado com quem você convive, muito cuidado com quem você conversa, porque não existe nada mais contagiante do que a ignorância, mais do que qualquer agente causador de enfermidade. A ignorância é a coisa mais contagiante que existe. Você, para ser uma pessoa que acumula conhecimento, você tem que ficar anos estudando. Mas para você deixar de ser uma pessoa esclarecida e virar uma pessoa ignorante, basta você passar, basta você passar uma tarde com uma pessoa que não gosta de pensar. Você para de pensar e você para a ter aversão ao pensamento. Por quê? É exatamente assim que a programação foi feita. Ok? A programação é feita utilizando uma série de ferramentas. A primeira ferramenta que eles usam é essa ferramenta do estado de negação. A pessoa fala, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. Se fosse verdade, teria passado na televisão. Se fosse verdade, teria passado no jornal televisivo. Então, a pessoa encontra com a verdade, aí entra ali todo o sistema de ignorância, né? Não, só pode ser mentira. Então, a primeira postura, a primeira ferramenta é o estado de negação. A segunda postura é o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele diz o seguinte, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. Quanto mais ignorante uma pessoa é, mais ela acha que é inteligente. Quanto mais ignorante uma pessoa é, mais ela acha que sabe das coisas. E isso no Brasil parece ser uma regra, tá? Neste país, você precisa tomar muito cuidado com as pessoas com quem você interage, tá? Porque a ignorância, ela é uma força enorme e lutar contra essa força exige um esforço gigante, tá? Tem gente perguntando qual o nome do efeito aí, Dunning-Kruger. Vou colocar um link aí pra vocês, tá? Tá aí, ó. Efeito Dunning-Kruger. Beleza? Deixa eu colocar o nome pra ficar mais claro pra você, tá? Efeito Dunning-Kruger, que é o nome dos dois pensadores que criaram essa ideia, tá bom? Tá aí, ó, o nome aí, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui no Instagram também pra você ler. Às vezes é melhor ler do que só ouvir, né? Efeito Dunning-Kruger. Então, é, lutar contra isso exige um esforço muito grande. Obrigado, Carlinha. Sempre aqui, Daniel, no seu canal. Conhecimento é demais. Busquem conhecimento, como já dizia o E.T. Bilu. Abraço aqui de Uberaba, Minas Gerais. Valeu. Deus abençoe vocês aí. Obrigado pelo apoio ao canal. Ok? Então, queridos, é, vencer essas etapas é muito difícil. É muitíssimo difícil. Eu tive que vencer essas etapas sozinho. Mas você não precisa vencer essas etapas sozinho, porque eu estou aqui pra te ajudar.